E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você E a outra metade é defeito Não, você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento, que traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E que traga paz pro coração Que preste a vida vazia, manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você Que preste a vida vazia, manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você